Excelente, mas eu acho que o que você falou já faz muito sentido em relação à importância do equilíbrio nessa jornada, né? Porque eu sou 100% a favor do equilíbrio e sou 100% a favor da consciência do desequilíbrio também, porque há momentos que vai ser necessário e tá tudo bem. O problema do desequilíbrio é quando você se autoflagela, você se cobra muito e vai ter momentos na vida de um empreendedor, se você escolher esse caminho, que vai existir o desequilíbrio, vai existir o desequilíbrio, porque é o momento desse stretch, né? Como você falou de enxergar um lugar que ninguém mais enxerga e fazer o moonshot, né? Como que eu posso fazer salto 10 vezes mais e não apenas uma evolução incremental? E isso, pela natureza da coisa, envolve o desequilíbrio, porque você vai acelerar de uma maneira tão rápida ou vai dar um salto tão grande que lá na frente talvez você reencontre esse equilíbrio. E pra mim essa busca do equilíbrio tem sido algo muito presente na vida e um equilíbrio, uma reconexão que eu chamo de corpo, mente e alma, e ultimamente eu tenho trazido mais também a questão da natureza, que eu acho que estava faltando um pouco essa reconexão com a natureza, que infelizmente a gente desconecta e se considera humano, é algo diferente da natureza, mas na verdade a gente está no meio disso tudo. Então, uma série de coisas relacionadas à simples reconexão com coisas bobas, como curtir um pôr do sol ou simplesmente respeitar melhor a natureza ao nosso redor. Então, pra mim, esses quatro elementos têm sido um desafio legal de se levar e tentar equilibrar um pouco pra... Porque no final é isso, se você desequilibra uma das partes, você... alguma parte sente, seja a sua saúde, seja... Então, a questão do crescimento contínuo que você trouxe, seu hábito de ler bastante, de sempre estar estudando, se você não desenvolve essa área, vai chegar um momento que você vai se sentir um pouco vazio. Então, eu acho que o corpo, mente e alma, e a natureza, nesse caso, são bons pilares aí pra se pensar no equilíbrio. Então, eu acho que o corpo, mente e alma, e a natureza,